Bom dia a todos. Que bom revê-los aí. Bom sábado. Nossa igreja hoje está mais vazia e não é sem motivo, viu? O coral nosso hoje está cantando na igreja do Moinhos. São quase 70 pessoas que vão para lá. O conjunto masculino também está cantando fora. Então já vão aí mais uns, um tanto. Ainda bem que a conexão não sai hoje. E logo nós teremos os nossos adolescentes também saindo para cantar fora. E os pequenos também. Então a nossa igreja está bem musical, meus irmãos. Isso é muito bom. É um excelente sinal. Nós temos aqui cantores também que fazem solo. Então olha, que bom. Mas vamos lá. Chefa. Para quem não sabe quem é chefa, é a Stephanie. A minha chefa é a Stephanie. Por favor, conversa com a Bibi depois aqui, por gentileza, o mais rápido possível, tá bom? Obrigado. Paulão. Paulo deu tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Bom dia a todos vocês aí. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Capítulo 37. Eu entendi que você me deu um tchau, Paulo. Eu não sei se você estava dando tchau para mim. Não, né? Não. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós teríamos um batismo aqui, mas houve um problema no tanque batismal. Está vazando. E nós tivemos que cancelar aí o batismo, mas queremos fazê-lo o mais rápido possível até o problema ser sanado. Começou muita água lá embaixo na sala dos jovens. Acontece. Antes de orar, apenas um anúncio aqui que foi pedido para mim, pela Esfala Sabatina. As classes estão formadas e cada uma classe acaba no horário dela, ok? Vocês entenderam? Cada classe acaba, levanta, faz uma oração e sai. É isso mesmo. É bem por aí. Mas o que está acontecendo é o seguinte. Você sabe que a classe acaba aqui na frente e começa a bater papo aqui na frente. Tem uma classe aqui do seu lado, que está aí na lição. E você acaba atrapalhando essa classe, atrapalhando essa classe. Então faz o seguinte. Acabou a lição. Desçam todos. Bota um papo lá embaixo. É gostoso, com a fraternização, aquela coisa boa. Lá embaixo, está bem? Estamos avisados. Vamos orar então. Oremos. Santo Deus, manda-nos o Pai. Nós rogamos agora que Tu possa ser conosco no estudo da Tua Palavra. Que possamos entendê-la. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você que está em casa também, nos acompanhando pelo YouTube, Deus te abençoe da mesma maneira. Nós vamos hoje falar de um grande rei, chamado Ezequias. Ezequias foi comparado ao grande rei Davi. E quando você pega os reis, quando um rei é bom, diz assim, e fez conforme o seu pai Davi. Davi não era pai de Ezequias. Ezequias estava muito depois. Mas todos os reis bons foram comparados ao grande rei Davi, está bem? Não quero dizer que Davi não teve problemas. Você sabe que teve. Ezequias também. E eu vou mostrar também algumas situações pontuais dele. Mas veja, Ezequias subiu ao trono com 25 anos. E ele reinou por 29 anos. Não é? E Ezequias, ele teve algo no seu coração. Um propósito. Qual foi? Trazer o povo de Israel de volta a Deus. Por quê? Ezequias era filho de Acaz. Acaz foi terrível. Acaz foi um dos piores reis de Israel. Acaz fechou o templo, encheu a cidade de idolatria, imoralidade, desonestidade. Esse foi o pai de Ezequias. Então, Ezequias veio de um lar disfuncional. Quem sabe, eu já estou falando para alguém também que passou pela mesma coisa. O pai de Ezequias foi uma lástima como pai. Então, vocês pareriam o quê? Ou então, o filho de Acaz vai ser como ele? Não, senhora. Não, senhora. Sabe que se fala hoje que o meio faz a pessoa? Não, senhor. A pessoa faz o meio. Eu tenho na pessoa, dá a minha mãe um exemplo desse. Minha mãe tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Minha mãe, quando era pequenininha, ela e minha tia, a Rose, meu avô tomou vênus de rato e se matou, alcoólatra, e minha avó, naquela época dos anos 50 e pouco, teve tuberculose, que era como Lé Price. Ela foi levada para Campos de Jordão para morrer lá. Minha mãe, de um momento para outro, ela e minha tia foram levados para um orfanato. Minha avó se recuperou, conheceu o meu avô, Ari, ou Ari, e se casaram. E esse avô, que era padrasto dela, tratou ela como filha. Minha avó trouxe ela de novo para casa. Eu nunca ouvi minha mãe reclamando de nada, muito pelo contrário. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o teu passado, te machucou, eu sei que sim, mas Deus te dá uma chance de você recomeçar com a tua família. Está bem? Então, essa é a primeira lição de hoje. E Ezequias não seguiu o exemplo do pai. Ele teve um propósito, eu vou trazer de volta ao povo, porque ele era o rei, aos pés do Senhor. Ele abriu o templo, tirou todos os vestígios de idolatria que o pai dele havia colocado em Jerusalém, em Judá. E assim ele reinou. Foi fortalecendo o seu exército, a sua riqueza foi aumentando, porque Deus foi abençoando, e o povo foi sendo trazido de volta a Deus. Passados os 14 anos, vinha um grande problema. Então, ele teve um momento grande de prosperidade, e agora ele vai passar por dois grandes problemas. Dois grandes problemas. Quando ele subiu ao trono, com 25 anos, o reino do norte, de Israel do norte, já tinha sofrido uma primeira invasão da Assíria, que era o império dominante. Passado 15 anos do seu reinado, a Assíria foi e conquistou Samaria, e levou cativo o povo do norte. E agora o próximo povo era Judá. Sabiam que ela tinha muita riqueza no templo. E assim aconteceu. O rei Senaquerib vai, cerca a Jerusalém, e manda um enviado lá, chamado Rabsaqué. E esse enviado afrontou muito a Deus, dizendo, não pensem vocês, o povo escutando, que o seu Deus pode salvá-los. Me mostrem os deuses das nações que nós destruímos. Então, não deixe que esse requeço te engane. Te engane, te engane. Essa palavra se repete três vezes. Não deixe que te engane. Nem o rei e nem a Deus. Nós vamos entrar ali. Então, é melhor que vocês se entreguem, que vocês vão poder plantar e colher. Não aqui, mas em outro local. Porque o que fazia a Síria? A Síria. O povo estava aqui e levava para lá. O de lá trazia para cá. Para cortar todos os vínculos com a terra. Essa coisa da terra é muito importante, irmãos. Eu fui pastor em Portugal, eu e a Fábio moramos lá. E essa coisa da terra do país é tremenda. Nos trataram muito bem. Fomos muito felizes ali. Muito felizes ali. Foi muito bom. Só que não era a nossa comida. Não era a nossa seleção que estava jogando. Não era o meu presidente que estava ali. Não era a nossa cultura. Lá eles falam português em Portugal. Nós falamos o brasileiro. E tem muita diferença. Está bem? Mas nos trataram muito bem. Fui muito feliz ali. Assim fazia a Síria. A Síria cortar esse vínculo com o país. E agora, no momento de prosperidade, após 15 anos, ele vai passar por dois grandes problemas. O primeiro era a Síria. Afrontaram ao rei e a Deus. E Deus agora falou assim, ele mandou uma... o rei Ezequiel falou assim, vão à casa do profeta Isaías e pedem socorro para ele. Mandaram lá três homens com o seguinte recado. Ó profeta, coisa está feia. Olha o rei da Síria aí. Nós não temos como guiar com eles. 185 mil homens. Exército poderoso. Exército poderoso. Nós estamos... Ele colocou assim, uma ilustração aqui, agora aqui as mulheres. Nós estamos como as mulheres que estão na hora de dar o parto, ter o parto, mas não tem força. Como é que faz uma mulher que vai ter o parto normal e não tem força? Não nasce. Eles estavam assim. A comida está feia. A casa vai cair. Então, por favor, presta para que Deus atue aí. E assim foi feito. Isaías manda uma resposta. Não se preocupe. Mas você errou. O primeiro erro do rei foi o quê? Antes do rei da Síria cercá-los, ele tinha se aliado ao rei do Egito. O farol do Egito. Se você for no capítulo 34, Deus fala assim, Ai daqueles que procuram ajuda nos homens e no Egito. Me perdoa, Senhor. Eu confiei no Egito, eu errei. Então, está bem. Então, veja. Nenhuma flecha vai entrar aqui dentro. Fica tranquilo. Esse rei afrontou a mim, não a você. Ele vai se ver comigo. E vejam, capítulo 37, versículo 36 diz que o anjo do Senhor... Veja como é que está na sua Bíblia aí. Esse anjo do Senhor está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Meus irmãos, nós como igreja adventista, nós temos o anjo do Senhor como sendo Jesus Cristo. A segunda pessoa da divindade. Agora ele vem e ele matou a 185 mil soldados assírios. Quando o rei Sennacelipe acordou, já não tinha mais exército. exército. Que livramento tremendo, irmãos. Que livramento. Então, esse foi o primeiro. Mas ele tinha um problema difícil também. Ele adoeceu. Está no capítulo 38. Ele tinha uma úlcera. E naquele tempo, você não tem como tratar isso daí. Estava lá doente, sofrendo. E o profeta foi até o quarto dele e falou assim, olha, ô rei, está sofrendo, estou. Deus tem uma mensagem para você. Coloca a tua casa em ordem. Que você vai morrer. Meus irmãos, eu fui capelão do Hospital de Belém em dois anos. Eu falando com a Fabiola esses dias aí. Foi interessante porque foi muito bom para mim. Eu mudei muito. Temos alguns médicos aqui. É a doutora. Quem trabalha no hospital convive diariamente com a morte. Eu visitava os quartos todos os dias ali, os leitos. Também é a UTI. Todos os dias eu visitava a UTI. E eu via o sofrimento daquelas pessoas. E tinha pessoas ali que estavam desenganadas. Pegavam na minha mão, eu orava. Mas quem sou eu? Apenas um homem. Morrendo de dor, de tristeza, meses ali, internados ali. Acordava num dia, o vizinho do lado tinha morrido já. Tinha que ser trocado todos os dias, dado banho nele. Imagina que situação. Sabia que ia morrer se não houvesse um milagre. E Ezequias falou assim, olha você, arruma a tua casa. O que é arrumar a casa? Coloca seus negócios em dia. Tem herança para deixar? Faz o testamento. Tem que pedir perdão para alguém? Peça perdão para alguém. Tem alguém da família mais especial? Chama. Você vai morrer. Você não vai viver. Que mensagem, irmãos? Que mensagem? O profeta tinha saído, nem saiu direito lá, veio uma mensagem para o profeta. Volta. E fala assim para o rei Ezequias, que ele vai ter mais 15 anos de lambuja. 15 anos, irmãos. Que tremendo. Que tremendo. E ele foi curado. Milagrosamente. Então, ele teve duas bênçãos, não teve? Duas bênçãos. E agora Deus vai testá-lo. Próspero, rico, poderoso, curado. Deus agora vai testá-lo. Abra comigo aí, siga comigo aí o capítulo 39. 39. Ele estava de boa no seu palácio e veio uma carta para ele. Do rei Merodac Baladã de Babilônia. Babilônia estava ainda num cenário de crescimento. O país dominante era o Egito. Perdão. A Assíria. Mas ele já queria tomar posição. Ele agora manda uma carta. Olha, nós ficamos sabendo aí que houve um milagre aí. Nós vamos te visitar. E o rei agora enviou uma embaixada para lá. Lá eles chegaram no palácio do rei. Os recebeu. Muito simpático. Foram até lá. E o rei mostrou toda a sua casa para ele. Todos os seus tesouros. Todo o seu exército. Tudo. Tudo foi mostrado. Tem problema nisso, irmãos? Aparentemente não. Não tem. Mas olha o que o profeta vai falar para ele. Capítulo 39 aí. Falei para vocês. Versículo agora que eu quero. Três. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e ele disse que foi o que aqueles homens disseram e de onde vieram. Quem são eles? Sou de Babilônia. E ficaram felizes porque viram o milagre que foi feito. Meus irmãos, esse milagre foi tão grandioso. E como é que esses homens souberam que houveram um milagre? Quando Isaías foi falar para o rei e falou assim você vai ter 15 anos de lambuja aí. E você vai voltar a adorar a Deus. Aí o rei falou assim mas como é que eu vou saber? Qual é o sinal que eu tenho que isso vai acontecer? O profeta falou assim você prefere que o relógio ponteiro vá para frente a sombra vá para frente ou para trás? O rei falou assim olha, ir para frente é fácil. Todo relógio vai. Nunca vi relógio para trás então eu quero que vá para trás. Então vai voltar 10 graus ou mais ou menos 45 minutos. E assim foi feito. E porque os babilônicos eram grandes astrólogos eles eram astrólogos maneira errada aí eles adoravam os astros mas eles eram grandes astrônomos também. Eles perceberam que isso aconteceu. E ficaram sabendo que fora onde? O rei de Judá. Por isso eles foram até o rei de Judá. E agora o Isaías fala assim mas o que eles falaram? Eles viram o milagre? Eles viram até aqui para me se alegrar comigo? Tá mas continua fala assim agora o versículo 4 agora Isaías perguntou o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu viram tudo o que há em meu palácio não houve nada dos meus tesouros que o nome deles tenha mostrado. Até aqui você fala assim mas qual é o problema? não parece que tem mas olha só agora continua fala assim qual foi agora a resposta do profeta? Então Isaías disse a Ezequias ouça a palavra do Senhor dos exércitos eis que virão dias e que tudo o que houver no seu palácio isto é tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para a Babilônia não ficará coisa alguma diz o Senhor alguns dos seus próprios filhos gerados de você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia meus irmãos que chamada de atenção é essa? qual foi o problema dele ter mostrado tudo? meus irmãos nas entrelinhas você tem que ver são duas coisas aqui graves que Ezequias fez primeiro mostrar a casa os tesouros é fazer aliança e se você for ao capítulo 34 Deus falou assim meu povo não deve fazer aliança com ninguém confie em mim segunda lição para nós aqui hoje meus irmãos para você e para mim se você tem algum negócio aqui que é seu particular você é um empresário quem sabe que estou falando para alguém aqui ou você pensa em fazer alguma coisa sua primeira ajuda chama-se Deus seja fiel a Ele Ele que vai te abençoar quantas sociedades que você faz com pessoas incrédulas que você já viu que vira fazer aliança com crente já é difícil imagina com quem não crê em Deus piorou piorou quando você está com um problema no seu casamento qual é a primeira pessoa que você deve procurar é Deus quando você está passando por um problema Deus é a primeira pessoa é Ele tá bem mas vamos lá e agora ele aceitou fazer aliança mas o pior aqui o que eles viram viram a tudo o rei Ezequias não teve coragem de falar uma palavra foi Deus que me curou todas as bênçãos que eu tenho vieram de quem do Senhor Ellen White fala que se o rei Ezequias tivesse testemunhado dessa maneira seria como a luz espancando as trevas e grande modificação teria havido no reino da Babilônia terceira lição para hoje aqui meu irmão eu vou dar agora uma ilustração da minha filha Isabela ela me ligou essa semana preocupada por quê? ela uma amiguinha dela lá uma amiguinha agora já são adultos né uma amiga dela na faculdade mostrou um vídeo para ela de crianças ao redor do mundo que são raptadas e vendidas isso acontece muito isso gira muito dinheiro e ela estava muito chateada chorando achando que ela tinha tudo que não era justo que ela tinha que fazer mais e ela estava muito preocupada eu falo assim Isabela o que nós podemos fazer filha? não podemos fazer nada o que e você podemos fazer a primeira coisa é orar e agora para você e para mim aqui a segunda coisa é que você seja bênção aonde você está pessoal eu tenho que ser bênção na minha casa no trabalho onde você está o Walter o Walter Budogão me manda mensagem todo dia de manhã como é que eu respondo para ele seja bênção onde você está Walter é isso que tem que ser no seu trabalho na faculdade na escola é aí onde Deus pode te ajudar eu vou chegar mais longe ainda meus irmãos veja ele falhou no teste ele foi testado aqui Deus queria ver o que era no coração dele ele foi curado foi livrado de um exército mais poderoso prosperou era rico e agora quando vem uma delegação uma cidade que é chamada pelo nome de Deus Jerusalém ao rei de Judá que representava Deus ele mostra tudo menos ao Senhor quantas vezes eu e você também não fazemos assim você na tua empresa você está prosperando porque você é bom você é o cara foi o curso que você fez se você se destaca no seu trabalho é porque você é bom porque você estudou porque você tem talento se em algum esporte você é bom é porque você é bom se você prosperou foi por causa do seu trabalho onde está Deus irmãos onde está Deus isso Deus foi a força a benção dele que gerou tudo isso daí não foi você o rei Ezequias agora foi egoísta foi ambicioso e orgulhoso mas meus irmãos inteira uma coisinha aqui olha a resposta do rei depois de ter tomado chacoalhão do profeta versículo 8 39 8 então Ezequias disse a Isaías boa é a palavra do senhor que você falou pois ele pensava assim enquanto eu viver haverá paz e segurança pessoal ele pensou assim eu não vou sofrer esse desastre virá para frente ou seja que meus filhos que se virem aí que as futuras gerações que se lasquem meus irmãos tem uma coisinha aqui Isaías foi repreendido qual é que devia ser sido a reação dele senhor eu pequei senhor me perdoa e qual é que era a primeira pessoa que ele deveria ter investido nas novas gerações quem foi o filho de Ezequias quem? não foi pai de Ezequias o filho de Ezequias quem foi? Manassés se você for comigo vamos lá para o livro de Segunda Reis capítulo 20 abre lá capítulo 21 ao profeta ter falado assim olha por tua falha e do povo por ter confiado em Babilônia por não ter dado glória a mim no futuro os teus filhos serão levados como escravos eunucos castrados você que é pai e mãe aqui por favor que filho perdão que pai e mãe aqui que não se preocupa com o filho ou que quer que o filho sofra tem alguém aqui assim? não vou nem pedir para levantar a mão mas veja não tem pai normal e mamãe normal não são assim você se preocupa com eles? e qual foi a resposta do rei? ainda bem que esse mal não virá nos seus dias ele falhou profundamente ele depois se arrependeu mas olha só qual é que era a primeira pessoa que ele tinha que ter investido quem era no seu filho? capítulo 21 Manassés versículo 1 Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos a mãe dele se chamou chamava Afziba fez o que era mal aos olhos do senhor segundo todas as abominações das nações que o senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel tudo que o pai fez ele destruiu Manassés foi o rei que reinou mais tempo e foi o pior rei de Judá de Israel foi o pior idólatra imoral assassino tudo que o pai construiu ele destruiu o grande rei Ezequias falhou na educação do seu filho não é possível não é possível quem nos lembra Ezequias? Davi Davi foi o grande rei mas foi um péssimo pai você que é pai e mãe que está aqui me ouvindo é duro quando alguém fala assim cara você foi um péssimo pai uma péssima mãe você que não é pai e mãe você não pode entender direito mas quem sabe você tem um pai que foi assim uma mãe que foi assim é muito bom quando o filho vem e te abraça não é? ou te admira fala pai eu te admiro mãe eu te admiro mas e quando o filho fala assim pai você pra mim não é nada Davi foi um grande rei veja o seu primogênito Aminon abusou da sua irmã Tamar qual foi a reação de Davi para com Aminon? não fez nada porque ele havia adulterado com Bate-seba e mandado matar Urias cadê a moral do rei agora? só que não para por aí não para por aí como Davi não fez nada Absalão irmão de Tamar tomou justiça nas próprias mãos mandou matar o irmão Aminon e falou o seguinte se meu pai adulterou e matou e meu irmão abusou da minha irmã então eu posso matá-lo e assim foi a família de Davi Davi foi um grande rei mas ele falhou na educação dos filhos assim foi Ezequias meus irmãos entendo uma coisinha aqui Manassés fez tanto mal aquela nação que nunca mais Judá voltou a ser como era e foi depois levado em cativeiro no tempo de Daniel em Jeremias capítulo 19 Deus fala assim por causa do que fez Manassés a nação irá para o cativeiro irmãos por que Israel falhou Judá falhou eles não investiram nas novas gerações não investiram sabe que o ano passado eu estive no doutorado lá nos Estados Unidos que país maravilhoso irmãos é tudo isso mesmo que você fala e vê na televisão interessante não é perfeito mas a qualidade de vida é tremenda muito gostoso morar ali eu senti vontade de morar ali é um lugar maravilhoso a nossa maior universidade adventista é um lugar lindo muito bom foi ali onde nasceu nossa igreja mas hoje lá a igreja de língua inglesa a igreja americana não cresce muito pelo contrário é uma igreja envelhecida começou lá nossa igreja e não é só conosco não é com a igreja evangélica todas são assim também lá decresce trabalhei em portugal vocês sabem disso meus irmãos a igreja nossa lá em portugal tem 10 mil membros isso é o número oficial se tem 10 mil membros no número oficial quantos são na verdade uma igreja envelhecida foi um dos motivos que eu voltei faltou fé para mim e para a Fabiola a Isabela nasceu a escola pública ela é muito boa período integral estudaram o dia inteiro numa escola pública sábado na igreja sem jovem nenhum praticamente nós pastores nós não é crítica tá por favor tá foi muito legal morar em portugal isso nos trata muito bem foi um privilégio voltaria para lá mas nós pastores brasileiros estamos na beirada do país nos lugares mais difíceis eu lá na igreja eu era o pastor da igreja mas eu era o diácono-chefe eu que abria fechava igreja cadê o Marcos aí não tá aqui Marcos cuidado Marcos cuidado aí que eu tô de olho a Fabiola era diretora da escola sabatina era tesoureira e vai mais tudo assim era e portugal ainda é bom irmãos se você vai hoje para a Suíça berço da reforma protestante ali aquelas igrejas maravilhosas da reforma hoje viraram boates restaurantes museus cafés na Alemanha a mesma coisa na Holanda a mesma coisa o que faltou ali investir nas novas gerações meus irmãos quando nós mudamos o horário da escola sabatina agora para os mais velhos aí alguns não gostaram veja aqui em cima nós temos pelo menos o mesmo número que tinha antes mas a escola sabatina já começa cheia no outro formato nove e meia não tinha ninguém na igreja ainda com os jovens hoje quando começa a escola sabatina a classe já está lotada e hoje os pequenininhos as professoras têm uma reclamação não é que a sala está cheia é que a molecada está muito agitada mas não é pelo número de crianças que tem porque está cheia os corais que nós temos a igreja está investindo no seu filho principalmente nesses pequenininhos aí meus irmãos agora eu estou te pedindo por favor se o teu filho e tua filha gostam de cantar traz um ensaio mas pastor eu trabalho a semana inteira estou cansado estou cansada quem mandou você ter filho ele vai crescer e a igreja está proporcionando para você um momento para o seu filho gostar de estar aqui criar amizades fortes aqui dentro é aqui dentro que ele tem que criar amizades aqui é aqui dentro traga ele traga o neto nós temos o nosso clube de aventureiros e tem crianças nossas que não vêm no clube por quê? porque por causa do pai e a mãe não vêm por quê irmãos? por que isso? paga o preço desbravadores a mesma coisa paga o preço pai se você não investir no seu filho mãe se você não investir no seu filho você vai perdê-lo investindo no seu filho na sua filha nós já corremos o risco um homem admirável foi o profeta Samuel Samuel no final da sua vida ele chegou para o povo e falou assim olha eu já estou para morrer ele era juiz sacerdote não é? a função era dele eu já vou passar o bastão ele falou assim vocês sabem que eu nunca defraudei vocês nem o tostão aqui de vocês e eles falaram o que? verdade você foi honesto foi muito bom ele falou assim mas eu tenho um plano eu vou sair mas eu vou deixar no meu lugar meus dois filhos o que que o povo falou os dirigentes não senhor seus dois filhos nós não queremos são imorais desonestos corruptos que vergonha ele passou irmãos que vergonha quando ele falou dele o povo e os líderes quer continuar você nós vamos você vai aposentar mais pra frente ainda não dá mas agora quando ele falou dos filhos meus irmãos que vergonha quer deixar um pai e uma mãe feliz fala bem dos filhos é ou não é? meus irmãos alguma coisa aconteceu com Samuel grande líder sacerdote juiz mas olha os filhos assim como Davi o grande Samuel não tinha tempo para os seus filhos pequenos foram crescendo e quando foram ter a primeira namoradinha não tinha um papo com o pai não tinha amizade com o pai não contaram para a mãe não não tinha amizade com a mãe então não vou falar quando ofereceram para eles a primeira droga não contaram para o pai não contaram para a mãe meus irmãos quando não há essa amizade construída negócio entorta jovens da igreja aqui por exemplo eu gostaria que estivesse passando por uma situação que pudesse vir falar comigo é bom eu estou aqui para ajudar mas se eu não estabelecer uma amizade com essa juventude aqui não vou falar nunca comigo não vou falar e muito menos com você ancião com você professor da escola sabatina a igreja nossa vai fracassar se você adulto não tiver coerência nós não podemos ter vida dupla uma coisa é você em casa com os seus filhos outra coisa é você aqui na igreja não senhor o seu primeiro campo de atuação chama-se lar a tua casa não é o seu trabalho não é a faculdade não é a vizinhança é tua família são teus filhos e você pai e mãe você faça o seu dever de casa porque é você que vai sofrer depois nós temos que preparar essa geração isso aqui é minha frente para que eles peguem o nosso lugar para que os meninos aqui tenham vontade de um dia serem pastores sabe porque nós temos nada contra é uma situação teológica aqui no Brasil nós não temos pastoras não estou falando nem pró nem contra porque eu ainda não tenho posição mas aqui nós não precisamos no México por causa da cultura mexicana nunca nós teremos uma pastora ali nunca lugares da África também não mas por exemplo na Europa precisa de mulheres precisa por quê? porque o português não quer ser pastor ele não sonha com isso vários vão fazer o teológico lá em Colonge na França mas depois eles não acabam ficam por lá na Alemanha o alemão não quer ser pastor na Holanda holandesa não quer ser pastor e hoje nos Estados Unidos nós temos um problema nós temos mais ou menos 2.500 pastores para se aposentar porque lá é o seguinte se o pastor não quer aposentar ele não aposenta e o presidente não pode falar assim olha você tem que você tem que aposentar ele pode te processar então o pastor está envelhecendo lá e vai ficando mas já deu tempo para 2.500 pastores se aposentarem e está indo muito brasileiro para lá porque para tomar esse lugar eu te pergunto cadê o jovem americano sendo pastor lá ou sendo um obreiro não temos não temos estamos falhando no fortalecimento das novas gerações então meus irmãos aqui ó eu quando eu cheguei aqui eu falei para minha liderança que a nossa prioridade aqui chama-se novas gerações não que eles vão fazer o que eles querem não senhor nós chamamos atenção com amor mas nós chamamos nós temos uma postura firme com eles temos mas veja irmãos por favor se tiver só uma coisa coerência nós mais velhos aqui jovens que estão aqui essa igreja está investindo em vocês nós queremos ver vocês fazendo missão vocês poderem ter no coração a vontade de servir a Deus aonde você estiver você se forme tendo no coração em visto o que eu vou ser um engenheiro vou ser um professor vou ser uma enfermeira uma médica você vai mas que Deus possa me usar nessa profissão é para Deus termino clamando a você meu irmão minha irmã dessa igreja querida aqui que a nossa igreja possa cumprir o papel dela aqui nesse bairro essa é a nossa região onde nós temos que atuar não é em outra Deus possa te usar poderosamente no testemunho se eu estou falando para alguém aqui que está fraco na fé não é momento agora no meio de uma guerra você não pode ser fraco você vai cair quem sabe eu estou falando para alguém aqui que está pensando em desistir não é o momento nós já estamos perto de Canaá eu estou falando eu estou falando